É, eu acho o ombro, Ana. Olha pra ele, né? Não consigo. Eu sei, eu pego... Não é por nada, né? Mas é o Juan Santana aqui na minha perna. Eu sei o Ana Castela. Eu não sou de quem. Boa. Ana Castela com vergonha do Juan Santana. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Como vocês já assistiram aí no comecinho do vídeo, começou a viralizar nas redes sociais esse vídeo em que a Ana Castela não consegue olhar diretamente ali para o Juan Santana porque ela fica com vergonha, gente. Eles estavam ali fazendo a sessão de fotos, né? Para uma música que vai ser lançada. Em certo momento, o fotógrafo pede pra ela olhar pra ele, né? Tipo assim, olha diretamente pra ele, assim, quando ele tava olhando pra ele, ela... Gente, ela se desmonta inteiro. Vou colocar aqui de novo agora o vídeo completo pra vocês assistirem. É, eu acho o ombro, Ana. Olha pra ele, Ana. Não consigo. Não é por nada, né? Mas é uma moça falando aqui na minha frente. E o senhor não é Castela. Eu não sou de quem. Boa. Juan, é você que se viu aí. Desloquei aí. Fala, galera. Aqui é o Ana Castela. E eu, Luan Santana. Tamo aqui pra convidar vocês a fazerem o pré-save da nossa música juntos. Deja-mul. Deja-mul. Isso aí. Perde tempo, não. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Comenta que vai ser opinião. Quero muito saber. E aí, você...